E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo a isso? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. E bem, ontem vocês viram a primeira parte especial que foi o melhor e pior além de cada série e hoje eu acredito que esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira, se não, assim do mundo, vai estar saindo atrasado. Enfim, o vídeo de hoje vai ser a importância do meu canal para a comunidade do Ben 10, não só do meu, mas todos que participaram aqui, cada um vai dizer qual a importância do seu canal para a comunidade do Ben 10, que foi o que ele fez e é importante para mudar a comunidade do Ben 10 e tudo mais. Então fiquem com o vídeo aí, desculpe se a qualidade do áudio de alguém ficou meio ruim, principalmente a minha, que eu não tenho um microfone muito bom, mas é isso, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Olá, então galera, primeiramente, falar do meu canal, mano, é uma coisa tão nostálgica que eu vou relembrar. Eu pensei, né, bora compartilhar aqui meus conhecimentos de Ben 10 e tudo mais, né, porque não tinha nada, cara, eu pesquisava no YouTube, não tinha ninguém que falava, eu decidi ir lá, não, eu já assisti muito Ben 10, muitas vezes, né, também já li, na época eu li a Wiki Brasileira Confessa, que errava, eu errei, eu já errei, mas aprendi a lição aí, Wiki inglesa, né, enfim, né, galera, aí eu fico feliz de saber que, tipo, a maioria, acho que todos aqui, né, se basearam no meu canal pra trazer conteúdo de Ben 10, eu fico muito feliz de saber disso. Todo mundo tá aqui por sua causa, mano. Um beijo, tá ligado? Saber que eu criei esse efeito borboleta aí, aí, tipo, por causa disso, aí veio Sabedoria, descobriu que o Friere e o Espantoide é o mesmo, aí veio o Iron Marche, criou o rap aí que virou meme do Raça Absoluta e tudo mais, veio todo mundo aí vindo, Luke Zing, Sério Espacial, fazendo aí análise do clássico do Fosso Alienino e Supremação do Universo, aí veio o Relógio Esquido, não veio tanto canal da hora, tá ligado, o Mosquito, que tem o Ben 10, tá ligado, com todos os alhos, mano, tudo isso, tudo isso, por causa que um garoto de 13 anos, que ia fazer 14, decidiu fazer um canal de Ben 10, era só por esporte, só que aí ele decidiu se esforçar, conheceu um cara flamenguista, né, que também curteu muito o Ben 10, aí o Zocay, tamo junto. Tamo junto. Na época, eu dizia que, né, o Ben 10 não tem nada, não tem nada pra falar, muita gente já me falou isso, daí o teu tema, cara, o Ben 10 não tem nada, não, já falou tudo, já falou, já falou, já falou o que agora, das cor dos relógios, não sei o que, aí eu surgi com um monte de tema diferente, aí deixei o som de aliens, né, uma série muito polêmica aí com as batalhas dos aliens, surgi com curiosidades rápidas sobre os aliens, sobre todas as curiosidades que ninguém sabia, ninguém imaginava, tá ligado, aí é uma coisa muito da hora, entendeu, eu saber que eu comecei tudo isso, e vocês aprimoraram, vocês com certeza, o canal de vocês tá mil a zero do meu, o meu já é dinossauro, vocês que são a nova geração, aí vocês que estão melhor, aí que eu já sou velho já no YouTube. Outra humilde. Eu tinha criado meu canal pra falar sobre coisas que eu gostava, e eu sempre fiquei incomodado como as pessoas olhavam pra o que eu gostava, achavam fútil, achavam vazio, achavam que não tinha mensagem nenhuma, que não tinha importância, e quando eu vi, eu sempre vi alguma coisa diferente em Ben 10, eu nunca soube o que exatamente, eu nunca tinha parado pra pensar o que tinha de diferente no desenho, até que eu comecei a ver os vídeos do Daniel, mano, e eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali que unia essa comunidade, que fez ele criar o canal dele, que fez as pessoas gostarem tanto do que ele faz, e aí eu vi também que tinha uma comunidade ali dentro, então eu falei, pô, vou fazer um vídeo de Ben 10, mas como eu vou fazer esse vídeo? Então eu reassisti todo o clássico inteiro, só que não com a cabeça, eu vi mais com o coração, sabe, pra entender aquele sentimento que eu tava sentindo, qual era o significado dele. E a gente sente tanta coisa assistindo tanto filme e série, mas a gente nunca tenta desvendar o que é aquilo, a gente só sente, mas quando você consegue desvendar é outro caminho, irmão, você vai pra outro mundo. E que eu percebi que Ben 10 tem muita coisa, muita coisa que ali, provavelmente na sala dos roteiristas, eles pensaram, a gente pode colocar isso aqui, porque é uma mensagem bacana. E eu fico feliz por isso. É uma jornada que tá acabando, e já acabou, né, eu já falei de todas as séries, mas tá acabando também, porque eu não posso ficar com o Ben 10 pra sempre, mas no meu coração sempre vai tá. Primeiramente, queria dizer aí que é uma honra estar com todo mundo aqui da comunidade do Ben 10. Às vezes alguns podem se achar um pouco pequeno, num mar de tubarão, mas cada um que tá aqui contribui um pouquinho pra essa comunidade. Por incrível que pareça, o Ben 10 é uma das comunidades, um dos vizinhos que sempre se renovam, então pelo incrível que pareça, o Ben 10 parece que nunca termina, eles sempre se renovam com novos fãs, novas curiosidades, sempre uma coisa nova. E pelo que parece também é uma comunidade bem unida, tanto é que é por isso que todo mundo tá aqui, né. Bom, perguntaram aí por que, o que você acha que o seu canal contribuiu com a comunidade? Eu, não querendo me gabar, mas eu posso dizer que ao longo dos anos, eu consegui me tornar referência na comunidade, tanto eu quanto o Dani, tanto que bem no comecinho do nosso canal, quando a gente tava no hype, vamos dizer assim, era sempre essa disputa, né, era o povo do Dani indo pro meu canal e o povo do meu canal indo pro Dani, né. No começo eu falava de desenhos animados, desenhos que eu mesmo gostava, mas que as outras pessoas aqui, meus amigos, nunca deram crédito. Então eu sempre falava disso, tá, versus as forças do mal, as meninas super poderosas geração Z, era sempre um conteúdo muito específico pra quem gostava daquilo. E como não tinha no Brasil, eu queria fazer uma coisa que fosse minha que eu gostasse. Foi quando eu lembrei, foi, mano, Ben 10, eu sou alucinado por Ben 10, eu sei tudo, então vou fazer um vídeo de como funciona, né, o Omnitrix. Se eu não me engano, acho que eu já fiz outros antes desse como funciona o Omnitrix. E é isso que eu estou lá, procurando teorias novas. E dessas teorias novas eu acabo caindo no canal de quem? De um rapazinho chamado Daniel Leite. Era uma teoria que falava sobre o Ben negativo. E eu falei, mano, esse cara aqui, eu gostei desse cara. Porque assim, comunidade tem, cada canal tem o seu a mais específico. Então o Dani, ele tinha um ponto que era as teorias malucas que ele trazia. Tipo, ele trazia coisa que eu nunca tinha visto na minha vida de relacionado com Ben 10. É louco você parar pra pensar que, tipo assim, saber que o meu vídeo de como funciona o Omnitrix foi da infância de alguém. Tipo, comentaram isso pra mim. Falei, mano, quando eu era mais novo eu via direto esse vídeo. Mas como eu faço as minhas palavras, eu faço as palavras do Matt, minhas palavras, né. Mas eu não posso ficar com o Ben 10 pra sempre. Foi muito legal esse tempo aí que eu desvendei bastantes mistérios. Eu agradeço todo o tempo, o Ben 10 me deu um nome na internet, meu nomezinho na internet. Mas por enquanto, no momento, eu prefiro dar uma pausa do Ben 10 e voltar com outros projetos. Mas basicamente foi isso que eu acho que meu canal contribuiu com a comunidade. Criar essa comunidade maior ainda. Infelizmente meu canal não tem tanto conteúdo assim quanto o do Daniel. Mas a gente tem a mesma idade de canal. Eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu posto muito pouco vídeo por demorar pra fazer. Tô começando a ganhar view. O Daniel ganhou muito. Eu esperava que ele ia me devorar tanto assim. Agradeço muito esse cara. Mas eu espero que o pessoal goste dessas animações. Tem muita animação e ideias que o pessoal nunca pensou. A transformação da Raya Jata do Omniverse. Eu vi poucos vídeos sobre isso. Eu tenho aqui no meu canal. Meu canal é bem pequeno. Espero que um dia ele chegue no nível desses monstros que estão aqui do meu lado. E é isso aí, mano. Vou chegar, vou chegar. Até um... Mano, menos de um ano. Ano passado meu canal era de Pokémon ainda. Ele nem tinha Ben 10 lá. Desde 2016 eu comecei com o canal. Fazendo vídeo de Pokémon, gameplay, principalmente. Hackron, essas coisas assim. Até que ano passado, na metade do ano lá mais ou menos. Eu falei, mano. Vou fazer uma tier list de Ben 10 aqui. Falando dos meus aires favoritos. Que, mano. Tava na época lá que o pessoal tava fazendo tier list. Eu achei que seria da hora. Aí eu fiz. Aí... Do nada, depois de alguns meses, aquele vídeo explodiu. Ele tava com 30 mil views. Eu fiquei, ué. O que está acontecendo aqui? E foi na mesma época que eu acabei descobrindo o canal do Daniel Leite pra um amigo meu. Então, né. Já comecei a ver. Pô. Tem público pra isso. Achei interessante aqui. Ben 10 é meu desenho favorito de todos. Então, se eu puder falar sobre ele aqui e dar certo. É o que eu vou fazer. E aquela tier list que ela começou da View. Ela era muito baseada na minha opinião dos aires e tal. E muita gente não concordou. Aquele bicho tem muito comentário me xingando. E aí eu falei. Tá. Vou fazer outro. Fazendo com base nos poderes de verdade. Analisar aqui de verdade. E hoje em dia é aquele vídeo com mais vídeo do meu canal. A tier list baseada nos poderes. E até então, continuei fazendo só Ben 10. Larguei o Pokémon que eu já tava cansado já de fazer aquele conteúdo por tanto tempo. E tamo até hoje aí. Espero que possamos todos nós aqui juntos continuar aí. Continuar crescendo a comunidade. Isso aqui é uma coisa muito legal. Eu acho que a nossa história com Ben 10 vem de criança, né. Todo mundo aqui assistia a Ben 10 quando era pequeno e tal. E assim, quando a gente se encontrou, eu e o Lime, a gente foi colegas de ensino médio. No segundo ano, eu fui pra escola dele. Eu entrei na escola dele. E a gente, putz. Começou a se conversar assim. Pô, tu gosta de Ben 10? Não sei o que. Começou a falar. Aí foi indo, né. Começou a virar várzea a aula. Os caras começavam assim. Tava eu aqui numa cadeira. Tava o outro lá atrás. Olhava pro lado assim. E o outro virava. Tava assim, isso aqui também. Aí fazia uma luta diária no meio da aula. Tipo, falava. Não, eu virei isso aqui. Aí era essa várzea aí. Era isso aí. Começou ali. Vocês tinham que ver. Era toda a aula. E assim, ó. Isso era uma motivação absurda. Porque a gente falava todo dia, sempre, sobre Ben 10. E foi nessas, né, que esse espírito infantil de falar sobre Ben 10, infantil, né. De criança, no caso. Da nossa infância. Ele entrou em nós a partir dali e não largou mais. Eu acho que a partir que a gente começou a entender que Ben 10 fez parte da nossa vida e pode continuar fazendo, a gente foi mais feliz. E é mais feliz até hoje. É sério. Não. É uma coisa que a gente para pra pensar. O quão esses momentos que... É uma soma de acontecimentos que a gente tinha quando era criança. Que a gente trouxe pra nós junto no ensino médio. É um absurdo o quanto isso nos aproximou. E nos aproximou de todo mundo. E faz a gente conversar e conhecer novas pessoas. E ficar, tipo, emocionado com um alien segurando o Big Bang, sabe. Eu acho que nessas conversas, né, Piuí, que a gente reativou esse espírito interior foi quando a gente começou também a entrar no YouTube. Será que tem gente falando de Ben 10, né. O recomendado sabe, ele nos conhece mais do que nós mesmos, né. É verdade. Então ele viu, opa, eles só falam de Ben 10, né. Vamos começar a mostrar um dia aqui, um Cibedori aqui, um Daniel Leite aqui, né. Eu acho que ver que não era só nós, né, que tava falando disso ainda, foi uma coisa muito importante pra nós. Cara, é, então, eu acho que tudo isso que juntou o canal do Daniel, que é um canal que trata sobre conteúdos de Ben 10, assim, com uma qualidade, com um referencial teórico maravilhoso, a certeza nos trouxe, assim, uma inspiração maravilhosa pra gente conseguir pandemia. Por que não, né? Olha só. Vamos juntar as forças aí e vamos fazer um projetinho, né, só, básico, que vai, em algumas semanas, nos trazer na calo com essas pessoas maravilhosas, com as melhores pessoas do mundo aqui. Então é meio complicado isso, né, meio absurdo. O canal, pra nós, é um grande aprendizado também. A gente, como a gente gosta muito da área do audiovisual, a gente sempre tenta trazer coisas novas, sempre tenta trazer conhecimentos novos, trabalhar com animação, nós queremos trazer bastante. Trabalhamos com redoblagem, acabamos de postar um vídeo de redoblagem que nós nunca tínhamos feito. Trabalhar com diversas técnicas de edição que a gente não conhece, né. Nosso canal sabe que tem uns negócios diferentes, assim, que a gente sempre tenta trazer, sempre tenta aprimorar. E trazer o humor, e trazer coisas engraçadas, como, por exemplo, ah, ninguém gosta do Alcatruta. Ah, então vamos falar com Alcatruta é um deus, acabou, sabe? Todo mundo fala de Ultratecha. Não, vamos chamar de Chamito, vamos chamar de Fonfeta, vamos chamar de Ultrumilde. Vamos fazer as coisas diferentes, vamos levar no humor, sabe? Vamos levar na brincadeira as coisas. E vamos, sei lá, tentar dar uma renovada, sempre interessante, assim, trazer um, sei lá, uma visão diferente das coisas, né, eu acho que isso é sempre válido. Falar um pouquinho aqui do meu canal, né, que surgiu aí em 2016, ele nem era de GameDev, eu nem sabia fazer jogo, eu nem manjava nada. Eu fazia gameplay, né, os gameplays de Monster Hunter, de Minecraft, as paradas bem ridículas, assim. Daí com o tempo foi amadurecendo e tal, vendo em 2017 eu decidi que eu ia começar a criar jogos, eu só virei do nada, assim. Olhei pro meu irmão e falei, ô, vamos fazer um jogo? Bora. Aí eu comecei a aprender do zero ali, pela internet mesmo, sem nada. E comecei a aprender e tal, com o tempo, aí eu falei, ah, vou começar a postar coisa de criação de jogos aqui no canal também, pá, começou a dar certo, então eu continuei colocando e tal. E acabou que virou uma das coisas, na verdade, virou a coisa que eu mais gosto de fazer, né, virou a coisa que eu mais faço, né, inclusive, né, que é criar jogos, é uma coisa maravilhosa. Daí, né, eu comecei a fazer aquele projeto do Ben 10, né, porque eu já tinha um bloco ali no meu canal onde eu fazia e recriava alguns jogos clássicos. Eu, como eu fiz o jogo do Ben 10, que, cara, eu era fissurado de verdade em Ben 10, tipo, minha vida inteira, assim, Ben 10 fez uma parte muito grande da minha vida, que ia ser só uma fasezinha ali pequena, com dois aliens e tal, e nada demais. Só que acabou que o pessoal gostou tanto, e eu também, tipo, pensei que poderia isso, poderia avançar tanto. E aí, pô, isso foi me dando inspiração, né, inclusive, várias referências, né, que eu peguei de vários canais, de várias pessoas que estão aqui, principalmente do Daniel. Esse jogo acabou chegando aí na gringa, chegou em várias pessoas e tal, e eu fico muito feliz por isso. E pretendo terminar esse jogo aí, deixar ele o mais legal possível, colocar capítulos novos, coisas nunca antes vistas, e é isso. A gente é um caso muito à parte, porque a gente já é um... Dois canais que são muito grandes, tipo, a gente já era muito grande, mas com conteúdo que não tinha nada a ver com o Ben 10. A gente fazia fan dub de jogo, sabe? A gente só do nada caiu no Ben 10. Acho que nem a gente processou hoje em dia, que a gente... Nosso nome tá ligado com o Ben 10 ainda, tipo, a gente não processou isso ainda. Nossa, quando a gente foi fazer, de fato, os raps... Antes mesmo, né? A gente começou a rever o Ben 10, né? E o Tom tava falando, tipo, dos episódios que ele tava assistindo. Tava vendo alguns vídeos do Daniel Leite, e o Tom ficou me falando da história. Sei lá o que deu na gente, que a gente falou assim, vamos pegar o estilo da Katsuki e fazer um rap do Ben 10. Porque a gente já cantava, tipo, eu tenho um canal de músico, o Iron, o canal dele é basicamente sempre foi de fancing, e a gente tinha amigo que cantava. A gente falou, ah, vamos chamar aqui esse grupo fechado aqui, se der, deu, se não der, não deu. E a gente se inspirou muito no Daniel Leite, tanto que, pra apertar pro Iron, tipo, o dia que a gente começou, a gente ficou assim, nossa, o Daniel Leite tem que reagir a esse vídeo. Exato. Aí, do nada, o Iron manda, Tom, corre que o Daniel Leite tá reagindo aos rap. Eu falei, não, é mentira. Aí eu peguei meus dados móveis mesmo e fui ver. Na hora que eu entrei, eu acreditei que ele tava vendo o nosso vídeo. Eu falei, não, não é possível, que ele finalmente... E a gente não tava estourado igual a nós tá hoje, que nem tinha a linha X na época. A gente já viu o Daniel Leite corrigindo a gente nas coisas, aí a gente já teve um pouquinho mais noção. Não, já é um monte de falar do nosso besta que fala também, e tudo isso. Se o Daniel Leite reagiu, a gente tem que fazer o Força Alienígena. Só que a gente vai consultar ele ponto por ponto. Eu fiquei mandando letra por letra. Falei, o que você abre essa letra do Airtrópode? Eu falei, não, tá massa. Aí, tipo, teve a do Pobo Fato, que eu mandei pra ele e ele falou assim, não, mas eu acho que podia ter uma menção à raça do Pironito e do Floral, né? Aí saiu o Rap. Só que ele não sabia do Alien X. Aí a gente só tacou no final, que ia ser uma surpresa pra todo mundo. Tipo, mas eu e o Iron, a gente é importante pro povão. Sabe, o povão que não tá na fanbase, porque a gente... Vocês são um conteúdo muito aprofundado. Sobre teoria, sobre a fanbase, tipo, a história dentro. Eu e o Iron, a gente, por ser música, atrai mais o povão, tipo, gente que não entende tanto pra ver. Porque é o negócio que o pessoal fala, se eu não gosto de Band 10, pelo menos eu gosto de música. E eu acho muito... Eu acho muito legal como que, tipo, que a comunidade vem crescendo conforme a gente vai postando esses raps. Por isso que eu falo até pro pessoal que eu só vou parar com Band 10 quando realmente, tipo, não tiver mais nada, assim, de legal pra falar. Porque a gente tenta, por volta da música, né, trazer tudo que a gente achou de interessante vendo esses vídeos. Bom, por incrível que eu pareça, eu tô no YouTube vai fazer 5 anos. É, em julho. Vai fazer 5 anos que eu tô no YouTube. E desde criança, eu sempre tive uma vibe de colecionador. E quando eu comecei a gostar de Band 10, eu falei, nossa, mano, eu quero ter muitos bonecos, cara. Que foi o início do meu canal. Aí, aqui na internet, eu conheci muitos amigos que gostam de Band 10, que discutem sobre o tema. Até que teve um dia que eu fiz um vídeo da evolução do Omnitrix. O que eu fiz? Foi fazendo de novo, de novo, de novo. Até que depois o meu canal deu meio que uma estourada por conta do vídeo da evolução. E com esse vídeo da coleção, quer dizer, da evolução dos Omnitrix, e eu respondo os inscritos até agora. Falando, caraca, mano, isso lembra a minha infância. Nossa, como que eu vim parar aqui? Recebo muitos comentários assim. Até eu comecei depois a fazer um top 10 melhores transformações do clássico. Top 10 disso, evoluções de aliens. Isso que o meu canal foi crescendo degrau aí por degrau. E aqui estou eu. Com vocês, muitos amigos, eu conheci nessa... com o YouTube. e também por causa do Ben 10, cara. Bom, para falar do que meu canal é importante para a comunidade, é algo bem simples. Ele não é. Porque basicamente eu não tenho vídeo, eu tenho dois podcasts. Sobre a HQ, mano, eu não sei ao certo o quanto ela inspira, tipo, é importante, assim, para a comunidade. Mas pelo menos, pelas mensagens que eu recebo, tipo, no meu PV, nas páginas e tudo mais, muita gente fala que cara, eu estou há anos querendo fazer uma história de Ben 10. Cara, eu estou há anos querendo fazer um desenho, uma HQ de Ben 10. Só que eu não tinha... Eu não achava algo assim. Eu não achava que era possível. E assim, quando eu conheci o projeto de vocês, eu achei que era possível. Eu acho algo legal isso, tipo, eu acabei inspirando a galera, né? Graças a também os artistas que me ajudam, né? Porque eu só escrevo. Ben 10 é uma coisa que todo mundo aqui gosta, é uma coisa que marcou a vida de geral. E é uma coisa que você tem uma paixão, assim. E eu acho que quando você faz algo que você gosta sobre algo que você gosta, faz querer explorar mais seu talento. E é isso que eu tenho a falar. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que aí gosta de Omni Hero e tudo mais. E também eu tenho uma certa influência porque eu não queria me gabar, mas eu que criei o grupo no Zap da União 10. É nóis, Zocay, é com você. Opa, velho. Então, eu compartilho da mesma coisa, né? Que o Igor, porque eu não tenho canal, né? O meu canal é o Cachoro Azul. Acho que, tipo assim, nome mó aleatório, tem uma foto do Like I Knock Shine lá. Aí só tá lá pra eu ter conta mesmo. E, cara, eu sou roteirista, né? Eu creio de vídeo. Então, a forma de eu ajudar Beis, no geral, né? A gente vem em 10, mais, foi fazendo roteiro. Eu conheci o Daniel, velho, ele tinha 400 inscritos, tá ligado? Então, eu falei, mano, olha esse cara, humilde, sabe das coisas. Então, eu falei, 400 inscritos. Então, eu chamei ele lá, coloquei meu número aleatório nos comentários, e ele viu, me chamou. Imagina se não tivesse chamado. Muita coisa poderia ter mudado hoje em dia, ele foi lá, chamou, eu falei, nossa, cara é humilde. Então, desde 2017, 16, mais ou menos, até hoje, o negócio deu certo, eu fui escrevendo bastante roteiro de vídeo e também teve a comunidade no Amino. O Sabedoria encontrou eu lá e eu não acreditei que era ele, tá entendendo? Então, lá também eu tentava ajudar a comunidade de vendedores de alguma forma. No canal do Daniel, eu alcançou um pico, eu falei, mano, vamos trazer esse conteúdo aqui do Amino, que é um conteúdo mais complexo, Você vai ver no canal do Daniel, hoje em dia tem vídeo disso lá, que é sobre forma alternativa, uns negócios assim, que era mais complexo. Então, eu falei, mano, hoje, o canal do Daniel já tá num pico grande, a gente já tá sabendo de tudo. Não crescendo o Gabar, né? Mas, a gente foi aprendendo, mano. Então, lá no passado, passava muita informação errada, então, por conta disso, foi muito tempo, como foi muito tempo de canal, eu e o Daniel tivemos muito tempo pra aprender sobre o Ben 10. Mano, o Ben 10 é muito foda, a comunidade, eu acho incrível, tudo no geral, tá ligado? E eu tenho muito a agradecer por o Ben 10 existir, tá ligado? Todo mundo aí, na moral, acho que é muito foda, só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que eu sou, sim, importante pra comunidade, pra União 10 também, porque mesmo que você não seja inscrito, por exemplo, em qualquer canal que esteja aqui, se você não seja inscrito em algum desses canais, eu acredito que eu possa ter sido importante pra essa pessoa em alguma coisa, entendeu? Seja aí com um vídeo que eu fiz, com alguma collab, entendeu? Alguma conversa, assim, qualquer coisa, eu acho que eu posso ter sido, sim, importante, não só eu, mas eu acho que qualquer um aqui tem sua importância, porque todo mundo aqui se ajuda, entendeu? Todo mundo conversa aqui, então, eu acho que pra comunidade, assim, tá cada vez mais aumentando, eu acho que todo mundo aqui é, sim, importante, tanto pra nós mesmos aqui, que estamos aqui fazendo esse podcast, mas também pro público, que tá assistindo, eu acho que não só eu, mas todo mundo aqui pode ser, sim, importante pra alguém que tá ouvindo isso agora, então, inclusive, se você aí quer fazer um canal, saiba que você pode, sim aparecer aqui, então, eu acho que isso que, inclusive, que eu tô falando agora, pode sim servir de inspiração aí pra você que quer fazer seu canal e um dia quer tá aqui, eu sou um exemplo que eu, qualquer um pode tá aqui, tá ligado? Qualquer um pode tá aqui, então, é, eu acho que pra eu tá aqui, eu sou, sim, importante pra, pra comunidade.